Eu cliquei bem na hora que eu morri 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 É muito rápido Nossa, e quanta gente do meu amigo passou isso aqui? Pois é Eu sou o trigésimo oitavo Filho que passou isso Caralho Primeiro foi o Nubilukin Pro Caralho Onde é que eu to? Deixa eu ver 21 O último O top 5 é o Nubilukin Pro Depois do Ryu Depois do Zernia X Não lembro Que essa é a Eternia do Zewito E aí E aí E aí E aí